Olá, foi sancionada a lei que responsabiliza empresas por crimes contra a administração pública, mais uma ferramenta para combater a corrupção. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista e o nosso convidado é Carlos Higino, secretário executivo da Controladoria Geral da União. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigado. Bom, secretário, então o que muda em relação às regras que já estavam em vigor? Essa lei, ela abrange um aspecto do combate à corrupção no qual nós ainda tínhamos uma grande lacuna no Brasil, que é a questão da punição ao corruptor. Porque quem são os grandes corruptores? São as empresas. É claro que existe aquela corrupção pequena do guarda de trânsito, do pagamento para uma licença pequena junto à prefeitura. Mas a grande corrupção no Brasil se dá em razão por meio das grandes empresas. E nesse campo nós não tínhamos ainda uma lei que sancionasse tal qual essa lei que entrou em vigor agora, a 12.846. Ela inova em várias áreas, ela traz novas sanções, ela muda porque ela passa a punir a empresa de forma, como a gente chama no direito, objetiva. Ou seja, a empresa pagou uma determinada propina, ela praticou o ato de corrupção, independentemente de avaliar a culpa subjetiva dela ou não, ela será responsabilizada. Então, a lei dá um grande salto nesse campo no combate à corrupção no Brasil. E é fácil flagrar a corrupção entre as empresas, essas que se relacionam com o governo? O que acontece muito das vezes é que essas situações hoje, com várias medidas que nós tomamos no governo federal, têm sido cada vez mais difíceis, eu diria, para essas empresas ficarem à margem de algum tipo de controle. Porque hoje, boa parte dos contratos já tem um tipo de controle que a gente chama de controle social. Não somente o controle nosso de auditores, mas eles vão para o portal da transparência, eles estão lá. Além dos contratos dos extratos serem publicados no diário oficial, todos os valores que todas as empresas recebem, elas estão no nosso portal da transparência. Com essa transparência de dados que ganhou muito peso nos últimos anos, eu acho que cada vez esse espaço para essa corrupção oculta fica mais difícil. Bom, só para a gente entender melhor, né? O que seriam exemplos de irregularidades? De toda sorte. A gente tem, em grande parte, em relação às empresas, aquelas que podem cometer irregularidade. Porque tem negócios com o governo, o governo é um grande comprador, o governo compra não só muitos materiais para a área de saúde, de educação, o governo contrata várias obras também. Como muitas vezes, a empresa depende de uma licença para funcionar, de uma licença para importação, de uma licença para exercer determinado tipo de atividade. Então, a relação das empresas com o governo é muito forte em vários campos, em várias áreas. Então, quer dizer, o governo tem um peso importante nesse mercado, ele movimenta muito. Muito, muitos bilhões, eu diria. E é importante que o governo está sinalizando claramente, nesse caso, que ele não aceita e não quer uma prática de mercado corrupta. Nesse caso, uma sinalização muito forte para as empresas. Até porque é importante destacar que essa lei, ela trouxe sanções muito mais pesadas para as empresas. Por exemplo, secretário? Além das sanções que já existiam, nós poderemos ter a proibição de obtenção de empréstimos junto a bancos oficiais. Ou seja, em algumas situações, a empresa poderá ser proibida de tomar empréstimos nos bancos oficiais. A empresa poderá também sofrer multas que chegam a 20% do seu faturamento bruto ou até 60 milhões de reais. A empresa, se ela for reincidente na questão da fraude e da corrupção, ela poderá ser até... Poderá... Riscada, por exemplo... Riscada do mapa. De negociar, por exemplo, com o governo novamente? Não só proibida de negociar com o governo, mas uma das medidas judiciais dessa empresa, dessa lei, prevém até a possibilidade da dissolução da empresa, caso ela seja reiterada na prática de atos de corrupção. Então, a lei reforçou muito os instrumentos para combate à corrupção. Agora, a lei também inova ao punir também empresas que paguem propina, por exemplo, para empresas no exterior, uma coisa assim, não é isso? Exatamente. É importante destacar que essa lei também, ela não se restringe só à atuação das empresas dentro do território brasileiro. Já há convenções internacionais, e isso é importante a gente saber, das quais o Brasil faz parte, e a lei decorre em grande parte do compromisso que o Brasil tinha de implementação, de proibição de suborno em transações transnacionais, que impedem, ou seja, criam mecanismos de punição àquela empresa que pague suborno transnacional. Então, hoje, com esta lei, se nós tivermos uma empresa brasileira fazendo negócios em qualquer outro país do exterior, e por acaso, para conseguir obter esses negócios, ela pague uma propina lá, ela poderá ser punida aqui dentro do Brasil pela CGU. Bom, o Brasil se inspirou em alguma experiência internacional para poder elaborar essa lei? A lei tem claras particularidades do nosso sistema, mas ela, leis similares que punem a corrupção, inclusive em transações transnacionais, elas já existem em vários outros países. Já existe nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários outros países da Europa. Eu diria que o país, o Brasil agora, como país, entra para um time seleto de países que têm forte intenção e obstinação no combate à corrupção. Ela entra para um rol de países que dão uma mensagem clara para as empresas, a de que eles querem um ambiente de negócio saudável. Esse ambiente, ele tem um reflexo de natureza ética, e é importante esse reflexo, que a gente não aceita o pagamento de propina de nenhuma forma, mas tem um outro componente também. No mercado onde você tenha menos corrupção, menos propina, normalmente quem vai ganhar será aquele que tiver um melhor produto ou um preço mais barato. Então, o resultado final disso não é somente um ambiente mais ético, um ambiente com menos corrupção, mas é também um ambiente com melhores produtos, com serviços de melhor qualidade. Também esse é um dos grandes resultados que a gente espera no médio e longo prazo com isso. E indiretamente o cidadão, então, vai ganhar, né? Claro, eu diria até diretamente, porque o cidadão passa a ter, com isso, mais um instrumento de punição daquela empresa que antigamente era acostumada a fazer negócios somente porque pagava propina. E é claro, se eu sou uma empresa que ganha um negócio com o governo, que paga propina, não é porque eu estou oferecendo o melhor produto, nem o menor preço. Eu estou tentando burlar aí uma regra pela qual a melhor concorrente ganharia a possibilidade de oferta a esse serviço, esse produto. E o destatário final disso é sempre a população. Agora, essa conduta, esse ambiente, acaba prejudicando a imagem do Brasil lá fora, né? Exatamente. O Brasil, nesse ponto, é importante a gente destacar que tem evoluído muito nos últimos anos. A gente tem tido transformações legais e, eu diria, a efetividade também de aplicação dessas leis. E isso tem sido percebido internacionalmente. Além dessa lei, por exemplo, que veio agora de punição das empresas, nós tivemos uma lei recente também de 2011, que foi a lei de acesso à informação, que mudou completamente a relação da sociedade civil com o Estado, trazendo agora essa possibilidade de acesso à informação como regra. Então, eu acho que o Brasil está melhorando bastante nos últimos anos, o Brasil está evoluindo, o Brasil, em termos legais, está criando normas que se equiparam às melhores normas, às melhores práticas internacionais desse campo e a gente tem visto o resultado. Eu acho que temos conseguido evoluir bastante. E essa lei vai contribuir muito para isso. Como é que foi a tramitação no Congresso Nacional? A lei tinha sido encaminhada em 2010 e agora foi aprovada nesse primeiro semestre. Eu acho que tivemos apoio disso, teve sensibilidade do Congresso. Sobretudo, eu acho que agora, nesse primeiro semestre, em relação às manifestações, o Congresso, acho que teve um olhar, teve sensibilidade para a aprovação, para a importância da aprovação da lei. E ela tinha também um significado importante, porque o Brasil será avaliado em suas medidas de combate à corrupção pela OCDE, agora no segundo semestre de 2013 e início de 2014. Então, um dos quesitos que será visto nessa avaliação é justamente a existência ou não de uma legislação que punisse empresas corruptoras. E isso a gente estava devendo até a aprovação recente agora da lei. É, porque o que estava faltando era justamente o foco no corruptor, porque, por exemplo, a punição ao servidor público que participa dessa prática ilegal, isso já existe? Isso já existe. Nós temos, para o servidor, a punição, tanto de natureza penal, que é aquela que leva à prisão, a de natureza administrativa, que é a demissão do servidor, com a natureza civil de uma lei do começo dos anos 90, a lei de improbidade. Então, em termos de normas, de leis, nós já tínhamos um espectro bem interessante, e eu diria até suficiente em termos de leis, para a punição de servidor corrupto. Nesse campo, eu acho que o que nós precisamos desenvolver mais são os mecanismos de detecção e que a punição seja mais rápida. Mas nós já tínhamos uma base legal, eu diria, suficiente nesse campo. Mas, no tocante às empresas, de fato, nisso a gente deixava muito a dever. Bom, nesse desafio de se combater a corrupção, qual é a maior dificuldade? Não basta ter lei, mas também a justiça tem que ser ágil, a parte investigativa também. O que o senhor destacaria como o grande desafio, enfim, que é primordial para a gente combater a corrupção? Eu acho que nós temos que ter em mente, com relação ao combate à corrupção, que ele não é um combate fácil. Então, não existirão soluções fáceis e que consigam resolver tudo. Acredito que nos últimos anos a gente tenha conseguido evoluir bastante, principalmente com base em melhoria da estrutura legal, isso tem ocorrido e tem sido muito importante, e integração dos órgãos de combate à corrupção. A CGU tem trabalhado de maneira muito forte com vários outros órgãos, como a polícia, o Ministério Público, e essa integração tem mostrado muitos resultados. Nós temos várias operações especiais nas quais detectamos já desvios de recursos e trabalhamos para auxiliar isso, em alguns casos até com a polícia, com o Ministério Público, em outros casos, inclusive demonstrando problema de gestão. A CGU tem feito trabalhos, por exemplo, ligados à área de educação, demonstrando a falta de aplicação do mínimo pelos municípios, daqueles recursos que vão para a educação. Eu acho que a gente tem conseguido evoluir bastante nos últimos anos. Acredito que esse aprimoramento das instituições de combate à corrupção, e nesse ponto também a CGU tem caminhado bem, e sobretudo essa integração entre os órgãos, isso vai levar a um aprimoramento cada vez maior do combate à corrupção. Acho que falta só um ponto que, nesse quesito, ainda nós não tivemos o adequado progresso no Congresso, que são das leis processuais no campo do Poder Judiciário. Porque, eu diria até que, em termos administrativos, nós hoje estamos conseguindo punir mais rapidamente do que no âmbito judicial, mas não por culpa dos juízes, não por culpa dos magistrados, dos procuradores, dos promotores. Porque, de fato, as leis nesse ponto, e não são as leis materiais, não é a lei do crime, mas é aquela lei que rege o processo. Essas leis, de fato, são muito ainda burocráticas, defasadas, e impedem, eu diria, essa efetividade no âmbito judicial. Eu acho que essa é a grande... O gargalo? É o grande gargalo que a gente hoje precisaria superar para ter um combate mais efetivo. Bom, e quando essas novas regras passam a valer, passam a vigorar? Essa lei anticorrupção, ela foi sancionada pela presidenta agora, no começo de agosto, e entrará em vigor 180 dias após sua publicação. Então, no final de janeiro de 2014. Será um tempo que nós teremos para que as empresas conheçam a lei, é importante isso, que o setor empresarial conheça a lei, e até para alguns detalhes, algumas adaptações. Haverá um decreto de regulamentação que será... terá que ser construído nesse período. Então, teremos um tempo até para dialogar com os atores nesse processo, na construção dessa regulamentação, para no começo, no final de janeiro de 2014, começo do ano que vem, a lei está efetivamente em vigor. Está certo, secretário. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página da Controladoria Geral da União. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. Continue sempre com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL